O Paquistão já teve mais de 52 bilhões de reais em prejuízo pelas enchentes devastadoras que atingiram o país. Segundo as autoridades, um terço do país está completamente submerso. As inundações causadas por chuvas de monções históricas deixaram 1.136 pessoas mortas e afetaram mais de 33 milhões, 15% da população do Paquistão. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. número 65 e do empreendedorismo agrícola. Os acontecimentos não sombra. Muito obrigada. Tempersınız. Os emerging romenos agrícola. Sobre o que está fazendo no Islam. Vai revelar o qualificio e vitrante.